E aí galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e essa é uma regravação do que foi dito hoje à tarde porque no finzinho da gravação estava com chiado, estava muito ruim e daí eu resolvi regravar para mostrar melhor o código para mostrar o que foi dito hoje à tarde Bom, então deixa eu abrir aqui meu terminal então já temos, tem o meu navegador aqui, meu terminal e eu já vou carregar o CompuTerm O CompuTerm abriu outro terminal, vou dar uma recarregada aqui Pronto, já está sincronizado Tudo direitinho, e aí eu vou entrar aqui no projeto do CompuTerm O CompuTerm, ele é um servidor que está servindo várias coisas entre elas ele está servindo um WebSocket Mas o WebSocket não é legal para todos os casos, às vezes a gente quer um cliente de socket mesmo TCP Isso é útil para quando a gente quer, por exemplo, conectar um equipamento mais simples A gente quer conectar um microcontrolador, alguma coisa Que não tenha tanto processamento, que não vai lidar com certificados Enfim, e também serve para fazer vários experimentos, usar um socket TCP em vez de um WebSocket Mas colocar esse código dentro do CompuTerm Ia só pesar muito Ia ficar muito código ali que nem todo mundo ia usar Então, a saída para isso foi fazer um utilitário separado Que de um lado conecta no CompuTerm Então de um lado ele é cliente do CompuTerm Ele conecta via WebSocket E do outro lado ele serve socket TCP E aí, isso daí é para o Carlos Lynch poder brincar à vontade Fazendo o cliente dele em C puro Super limpinho, vai ficar com menos de 100k Mas é isso aí, Lynch, estamos contando com você Então vamos subir aqui, o CompuTerm já está no ar Vamos subir o nosso cliente de WebSocket Então, cdcmd cd-howsocket Todos esses códigos, o link dele no GitHub vai estar na descrição do vídeo Então, não precisa se preocupar Depois é só entrar lá e ver Mas vamos dar uma olhadinha aqui Esse aqui é o nosso cliente Ele não é muito complicado Basicamente, é o que eu falei Ele está criando um cliente de WebSocket de um lado E um servidor de socket TCP do outro Vamos lá para o final Para começar do main Opa, não Começar do main Está aqui a função main A primeira coisa que ela faz é tratar dos parâmetros Que eu vou dizer onde que está o servidor Onde que é Que porta que é para ele servir, etc Aí aqui eu estou tratando os sinais Porque você pode querer dar um ctrl c para fechar o programa Aqui nós estamos fazendo o nosso servidorzinho TCP Que suporta N clientes Então é legal que você pode ter N equipamentos ligados via house socket dentro do sistema E aqui temos o nosso cliente Cliente propriamente dito Que vai, inclusive ele fica tentando reconectar Que é uma coisa que o cliente de Web também faz O nosso cliente de WebSocket escrito em Go Também faz Ou seja, se o servidor cair Porque aí você fechou o terminal Por causa de qualquer coisa Se tem algum problema Ele fica tentando reconectar No caso aqui está tentando A cada 5 segundos está tentando de novo Vamos dar uma olhadinha em como que esses clientes são feitos Como que esse sistema é feito Aqui tem uns exemplinhos Para usar NC e conectar via TCP Só para manter aí Para ficar fácil Depois eu vou fazer um ritmo e decente para esse cara Bom, aqui tem um pouquinho de gerência de clientes Esse cara, essa aqui é uma funçãozinha que remove um cliente Ela dá um lock Defer unlock E ela remove o cliente TCP que foi passado Aqui é para quando vai fechar o programa Que primeiro eu gosto de primeiro fechar todas as conexões Então isso aqui seria mais ou menos desnecessário Porque se você vai fechar Quando o seu programa fecha As conexões vão ser fechadas também Mas eu gosto de ser um bom cidadão do sistema Vamos fechar as conexões Antes do programa encerrar E também eu gosto de limpar o array de clientes Então está aqui Eu simplesmente estou botando uma estrutura vazia Um array vazio lá nele Bom, aqui tem o nosso handler TCP client Ou seja, esse aqui é o handler que fica gerenciando as conexões TCP Quando alguém se conecta A primeira coisa que ele faz Depois que já aconteceu o acept Que o acept já acontece em outra parte do código É adicionar ele no nosso array de clientes Também tem que fazer lock e unlock depois Coloca uma funçãozinha de defer Para ter certeza que quando essa função fechar Vai fechar tudo Vai remover esse cliente E aí fica em looping Gerenciando a conexão desse cliente Toda vez que tem dado para ser lido Ou transmitido Vai passar por esse looping aqui Depois inclusive pode ter mais Mais coisas aqui Mais interações Um parcerzinho do que Do que está passando entre um e outro Tá legal Bom, seguindo Inclusive Acabei de ver uma coisinha Que talvez Eu acho que precisa mudar Eu acho que isso daqui Em vez de ser Message text Eu acho que tem que ser Message binary E também posso deixar isso aqui Um pouquinho mais Mais bonitinho Assim Eu gosto mais Fica mais legível Menos colunas Não gosto muito de colunas Bom Isso aqui vai precisar ser testado Eu não tenho certeza ainda Porque acabei de alterar E aqui no nosso O nosso Aqui o nosso servidor Propriamente dito Então Eu estou colocando Um listing aqui Que vai ficar ouvindo Na porta Que for passada Lá pelo parâmetro E vai ficar em looping Toda vez que alguém Tentar conectar Ele dá um accept E daí Passa para o handler E o handler A gente já viu É uma rotina Que fica lá Em loop infinito Gerenciando essa conexão Já o O outro lado O lado que a gente É um cliente De websocket É por esse cara aqui Websocket client Que não é muito Não é muito diferente Só que ele é o lado cliente Então ele abre Uma conexão websocket Coloca uma funçãozinha De defer Para ser um bom cidadão Fechar o websocket Fecha todas as conexões E tudo mais E aí ele entra em looping Também fazendo Também fazendo a comunicação Entre os dois Entre as duas pontas A diferença é que A gente vai pegar Toda a mensagem Que a gente receber Vai fazer um tratamento Zinho dela Ver se é o que a gente Quer mesmo Como as mensagens Do CompuTerm Usam um protocolo Específico Que é o protocolo Que a gente mesmo Projetou Ele precisa ser Decodificado Então aqui tem um Protocol Decode Que vai Checar CRC Vai ver se não tem Nenhum erro Enfim Vai cuidar do protocolo E por fim Se for uma mensagem A gente simplesmente Faz um looping E joga isso Para todos os nossos Clientes TCP Se por um acaso Algum cliente Der erro A gente vai remover Esse cliente Printar o erro Na tela E remover esse cliente Uma coisa Que a gente está fazendo Aqui É ignorar A mensagem De Resize A mensagem Que altera o tamanho Do terminal A gente está só Ignorando A gente está Aceitando apenas As mensagens Ou seja Vai ter pequenas falhas Na hora de Colocar isso Na tela Se você Não tiver Com o tamanho De terminal Exatamente Redimensionamento Da tela Podemos Mas aí Isso seria Uma outra coisa Que teria que ser pensada Teria que ser Teria que se escrever Um cliente Que é capaz De se redimensionar Como por enquanto A gente só está brincando A gente só está fazendo Um cliente Que não é nem nosso É o NC Ele não é capaz De se auto Redimensionar Então a gente Não vai mandar Essa mensagem Para ele agora Aqui tem uma Linhazinha Que eu deixei comentada Que se Descomentar Essa linha Se ela ficar ativa De novo Ele passa A ser um cliente Ele passa A mostrar As informações Na tela Porque ele vai Simplesmente Gravar No standard Output Tudo que veio Lá no data E é isso Chegamos no main De novo Então vamos ver Essa coisa rodando Tomara que a alteração Que eu fiz Não quebre nada Go run Main.go E eu já tinha Preenchido aqui Então esse Esse cara aqui Vai executar Em segundo plano Eu não quero Que execute Em segundo plano Agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir Outro terminal Terminal E vou executar Esse cara Em outro terminal Então Abri outro terminal Aqui E vou executar Enter Ele está me dizendo Que esse endereço Já está sendo usado Login 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 Ué Por que ele está dizendo Que esse endereço Já está sendo usado Não está não Na verdade Não é esse endereço O endereço Que está sendo usado Deixa eu ver Aqui PS O computermi Está aqui Login Login Tá Ele provavelmente Segurou Essa porta aberta Em algum outro Processo Que não está mais aqui Mas a porta ainda Está lá presa Aberta Bom Para mim não ficar caçando Como derrubar isso agora Que Não seria tão difícil Mas Só para mim não ficar caçando Eu vou simplesmente É Rodar em outra porta Vamos ver o parâmetro Aqui para rodar em outra porta Aqui Essa daqui é default Então vamos lá Traço tcp Igual E aí Vai ser essa mesma coisa aqui Só que Eu vou mudar para 2 Pronto Agora ele carregou Então a gente Ele está conectado Na porta Do Computerm Na Localhost 2200 E Na porta tcp Ele está na 222 2212 Tá bom Então eu vou abrir Mais um terminal E vou deixar ele destacado Aqui fora Vou abrir Deixar esse terminal Destacadinho aqui E vou usar o comando Para Vou usar o comando Para Abrir ele E claro que como eu estou gravando As meninas acabaram de chegar E vou fazer maior barulhão Entrando em casa Nc Nc E aqui ficou 2 E pronto E está conectado Em teoria Se eu vier aqui E dar um LS Olha só Aparece em Todo lugar Funcionando Agora O Computerm Com Um cliente Como é que eu vou dizer isso Um cliente TCP Que está conectado Como cliente Websocket Fazer ter um Proxy No meio Bom Aí aqui tem mais uma Uma coisinha Se eu vier aqui E usar o VI Ou qualquer outro Editor Editor Ou Sistema Tipo Tmux Que precise colher Informações Da tela Às vezes Pode acontecer De alguma Informação Vazar E aparecer aqui Do outro lado Isso é porque Alguns clientes De terminal Isso não é uma culpa Do Computerm Nem nada Alguns Alguns clientes De terminal Precisam obter Informações Do terminal E eles Mandam Essas informações No STD Essas informações São preenchidas E são retornadas Para esse cliente Via STD Out Então ele literalmente Faz um comando Esse comando É interpretado Pelo próprio Interpretador Que está interpretando Os códigos ANSI Pelo próprio Pelo próprio Engine de terminal Terminal E esse Engine de terminal É que responde Então às vezes Pode acontecer De ter alguma sujeirinha É porque nós não estamos Tratando todos os eventos Mas o legal é isso Temos um cliente Socket Um cliente Web E o terminal Propriamente dito E tudo Tudo Nada cabe na minha tela Porque não tenho a tela Tão grande assim Mas Temos aqui O rolamento de tela É bem rápido Quase instantâneo Não tem problema nenhum E aí Claro Se eu sair do CompuTerm Ele fecha Está vendo aquele código Que eu falei Essa sujeirinha aqui Isso daqui É emitido Pelo VI Para pegar informações Do Do próprio terminal E aí Isso Quando Se fosse um Interpretador De terminal mesmo Em vez de Ser só o NC Se fosse um Interpretador De terminal mesmo Ele teria respondido Ou ele teria ignorado Mas Isso não teria vindo Parar na Na tela Assim não teria Ou pelo menos No standard input Não teria aparecido Aqueles códigos lá E é isso Pessoal Tem muito mais Novidade Eu vou aproveitar Esse feriado Agora Para colocar Mais algumas Coisinhas Para demonstrar Mais algumas Coisas legais Do CompuTerm E E é isso O código Vai estar Na descrição O código Não O link Para o código Vai estar Na descrição Do vídeo E Toda semana A gente faz Esses encontros Aos sábados Às duas Da tarde É só ficar Atento Entra lá No nosso Canal Até mais Pessoal Tchau Obrigado.